Adivinha quem é? Quem? A Pluto TV. Eu sou a Pluto TV e tenho televisão ao vivo às 24 horas dos 365 dias do ano. Quando você entra na Pluto TV, eu já tô transmitindo tudo ao vivo. Aqui você encontra filmes, esporte, programação infantil e muito mais. Pode ir mais devagar? E quando eu digo muito mais, é muito mais. Tem canal inteiramente dedicado a um só tema ou a um único programa. É só escolher o que você quer assistir e pronto. Porque tem coisas que a gente não esquece e nunca se cansa. Tipo assistir TV em casa. Só que melhor, porque é mais fácil e grátis. Pluto TV, a maneira mais simples de curtir o que você gosta. Isso vai ser tão bom, porque é grátis.